Música Eu lembro-me que, às vezes, você fazia uma audiência em natividade, você tinha que ir lá em Alvorada e retornar para a natividade. Estrada de chão, estrada difícil, difícil de acesso. Naquele tempo, a questão de informática não existia ainda, do nosso trabalho, tudo era na máquina de escrever. Então, era muito difícil, mas muito gratificante, porque nós ajudamos a construir a história do Tocantins. Quando eu cheguei, fui trabalhar, trabalhava para a Prefeitura Municipal de Porto Nacional e foi criado, naquela época, o município de Itacoaruçu do Porto, que era distrito de Porto Nacional. Na região de Itacoaruçu foi criado o município de Palmas. E aí, eu continuei trabalhando para o Fenelon, no início de Palmas, como advogado da Prefeitura. Na verdade, eu fui o primeiro procurador do município de Palmas. E eu penso que valeu a pena. Foi um esforço muito grande, poeira muito grande, muita lama, muita dificuldade, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena. E eu estou muito satisfeito, muito feliz e agradecido ao povo tocantinense por ter recebido tão bem a mim e a minha família aqui em Palmas, no estado de Tocantins.